Mas eu tinha tudo para ser apenas uma história paródia sobre alguns universos que já conhecemos, né? A gente tá cheio desses mangás, cheio dessas histórias no universo, até mesmo ali dos animes ou até mesmo dos mangás sobre paródias, né? E paródias sempre são legais, né? A gente pode observar ali histórias, né? Como o One Punch Man, que começou realmente como uma grande paródia do mundo shonen e cresceu e criou o seu próprio universo Como também outras histórias, né? Como a gente já pôde acompanhar no mundo dos animes e mangás E até mesmo outras histórias que estão saindo por aí como um tema parodial A forma realmente de criar esse sistema para a gente rir um pouquinho dos universos na qual a gente já conhece Mas, a partir do momento que você vai acompanhando a jornada de Mesh, percebe o quão incrível essa história Pode ser E aí, Geekins, aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Mesh Sim, pessoal, vamos falar dessa incrível história do Mesh que está dando o que falar nessa temporada Que anime incrível, cara Que anime incrível E o pessoal está falando de Tengoku, está falando aí de Oshinoko, está falando de uma porrada de animes Mas, cara, o anime que deu aquele calorzinho no meu coração foi Mesh Que história incrível E que forma fantástica de poder acompanhar uma jornada tão fabulosa do nosso queridíssimo, do nosso inocente Mesh De uma forma fabulosa A gente vai falar sobre isso logo depois de você deixar o seu like Se inscreve aqui no canal Ajuda a gente compartilhando os nossos vídeos por aí E você também pode se inscrever no nosso canal de reacts Fala, LP, por que você ainda não trouxe Mesh aqui para o canal? Gente, eu estou falando do anime de Mesh lá no Reacts do Geek Brasil Já tem uma porrada de vídeos sobre Mesh por lá E você vai poder acompanhar lá no Reacts, tá? Porque aqui, infelizmente, a gente vai falar um pouco sobre isso Mas não tem tanto espaço para trazer Mesh aqui para o canal Mas, lá no Reacts do Geek Brasil tem espaço Lá é igual casa de mãe, sempre cabe mais um Então, vai, se inscreve e ajuda a gente nesse fortalecimento Vamos lá, né? Vamos começar essa história fantástica com a história do Mesh, né? Mesh é um garoto que nasceu sem magia Em um mundo na qual magia é tudo E aqueles sem magia são executados, né? Essa é uma forma realmente mais cruel ainda, né? Se você nasceu sem o pingo de magia Você vai ser morto Essa é a lei ali do universo de Mesh E essa é uma forma realmente como o personagem é abordado Em toda a sua origem ou construção Então, isso faz com que a gente tenha um senso de perigo sobre o protagonista De uma forma ainda maior Só que, é claro, né? As referências estão aí E onde será que a gente já ouviu falar sobre esse tema, né? Tirando a parte da execução sobre os personagens que não têm magia É claro que nós estamos falando de Black Clover, né? Black Clover na qual a gente tem o nosso protagonista ali Que tem um poder de anular as magias No caso do Mesh É o poder do puro soco Ele debulha os seus inimigos Ele debulha ali os seus adversários Na base da porrada E a gente tem aqui que sua força física É algo incomum E por isso, lhe passa a mensagem De que pode superar qualquer obstáculo Descendo a porrada em seus adversários Daí é muito legal Essa forma realmente como que vai sendo colocado na história Sobre a magia dele Deve ser a magia do Power Magia da Força Magia do Poder Da Força Física E ele vai dar um golpe Ele vai dar ali Alguma situação mais peculiar E ele acaba meio que tipo assim Falando o nome do golpe Só que é um sentido musculoso, né? Sei lá Braçada Tríplice Mágica Ele vai dar uma burroada dessa na cara do seu adversário E acaba sendo um período mais engraçado Uma forma realmente Para que o Mesh consiga realmente construir a sua jornada Juntamente com os seus aliados E é claro que o nosso protagonista é descoberto E o mundo na qual não ter magia é um crime É claro que ele é descoberto E isso acaba criando uma chantagem com o nosso personagem Acaba tendo uma chantagem com ele E ele decide se tornar então um visionário Ele decide se tornar um visionário Que é o ponto máximo ali em relação Pelo menos até onde eu assisti É a forma que o mago pode chegar Com o poder realmente avassalador E com isso as pessoas que estão fazendo ali a chantagem Vão ganhar uma grana absurda E o Mesh vai poder voltar a viver em paz com o seu avô A pessoa que lhe adotou E assim para voltar a viver em paz Ele que não possui magia Entra em uma escola de magia Baseado em Harry Potter Muito legal, cara Que ele entra nessa escola de magia Baseada ali em Harry Potter E a forma realmente como toda essa história E essa jornada vai realmente te acompanhando Mostra para a gente vários relatos e pontos De que o autor é realmente um grande fã Dessa saga da J.K. Rowling Bom, a questão é que o Mesh Ele não tem magia Então a sua força física passa a impressão para os demais De que ele está usando um poder mágico Então ele vai fazendo vários Tem vários feitos durante ali a história E ele passa essa impressão para os demais De que ele está utilizando um poder mágico Ou coisa do tipo Mas é aí que vem as grandes comparações com o One Punch Man O serrealismo ali do Mesh É tão gigantesco Assim como o Saitama ali no mangá Que seus feitos parecem serem mágicos Basicamente ele consegue chutar um poder mágico Ele consegue brincar de vôlei ali Com uma bola mágica Ou até mesmo chutar o ar E parecer que está voando O Mesh tem cada uma ali Que você fala assim Caraca velho O autor é muito criativo E consegue colocar toda essa pegada Numa situação realmente hilária Que você não tem outra forma A não ser dar risada De tudo que está sendo apresentado ali para nós Na tela E tudo é claro que remete às habilidades Do nosso careca em One Punch Man O Saitama faz tudo isso também Parecer que tem um super poder Uma super habilidade Mas o que a gente sabe até então É só um excesso de força física E o Mesh também carrega toda essa situação Só que tudo na história de Mesh É inspirado em outros universos A gente percebe que Basicamente ali Tudo que tem E rodeia ali na história de Mesh Tem essa capacidade de inspirações Em outras histórias Então o que que faz esse mangá E esse anime algo incrível Simples É a sua simplicidade A história de Mesh A história de Mesh nos conduz ali Na sua simplicidade E na sua vontade De ajudar as pessoas Ele se torna ali amigo da Lemon Ao lhe ajudar a entregar ali Basicamente para participar E entrar na escola de magia Ele ajuda o Finn A se livrar de alguém Que lhe fazia bullying Ele ensina o Lance A confiar nas pessoas E divide o protagonismo ali com o Dot Facilmente todos os dias Essa parte do Dot Acaba sendo muito engraçada Porque o Dot Seria o protagonista comum De um anime shonen E seria essa ideia De dividir realmente O protagonismo Com os dois personagens E até mesmo o Dot Fica falando Que ele quer ser o protagonista E ele é o protagonista E isso Deixa a situação ainda mais engraçada Essas inspirações De Black Clover One Punch One Harry Potter Outra mesmo Outras histórias Servem para a gente Ter similaridade No começo do mangá Para a gente observar Começar a rir Dar risada Ou coisa do tipo Mas quando nós observamos O desenvolvimento Dos personagens E suas ações A gente passa a parar De comparar Esses personagens Ou até mesmo Essas histórias Ou até mesmo As origens desse universo E a gente começa a criar O próprio universo De Meshul Em nossa cabeça A forma realmente De como toda essa estrutura Está sendo criada De uma forma Muito legal De um jeito Muito incrível Uma história Que é algo Incrível Mas ao mesmo tempo Ela é muito Simples Uma história Que vale a pena Acompanhar Não tem ali Um poder Que você faz Amarração Sei lá Do que Que você faz O que lá Tal Que para você Fazer o poder Tal Precisa utilizar O negócio Tal Cinco vezes Tal Tal Não É uma história Muito simples Muito legal Que vale a pena Você assistir E que você vai Se divertir Você está procurando Um anime Para você Rachar o bico De tanto vai dar risada Aquele anime Gostoso Que você Assiste Realmente De uma forma Sensacional Mesh É esse Animes Que a gente consegue Acompanhar Por nossa vida De todos os episódios Que eu assisti Até hoje Todos Eu consegui Terminar Com um sorriso No rosto Sabe Quando você Terminou De assistir Além A Verso 2 Ou Quando você Terminou De ver O filme De Black Clover Com aquele Baita sorrisão No rosto Mesh Proporciona Isso Para você Durante Todos Os episódios Isso Mostra Como esse anime Tem trabalhado Bem A estrutura Que ele Quer transmitir Uma história Cativante Que faça A gente Se aproximar Desses personagens Através Da simplicidade Tem momentos Até mesmo Irreais De que eles Estão comemorando O inimigo Tá ali Que eles acabaram De derrotar O inimigo E eles Yeeey Yeeey Aí você fala Ah não acredito Nisso E o negócio Acaba sendo Tão Tão besta Que dá a volta E fica Sensacional Cara A parada Como a A maestria Realmente Como o autor De Mesh Consegue Mexer Com a gente Mostra exatamente Como a sua Simplicidade Está nos detalhes E de uma forma Sensacional Pena Que o mangá Acabou Pena que o mangá Acabou Então E é realmente Agora que o anime Iria fazer Alcançar E dar o maior Sucesso A gente poderia Acompanhar O mangá Aqui no canal Do Geek Brasil O mangá acabou Esse final de semana Mas Pelo menos Nós teremos O anime Para acompanhar E eu acho E acredito Que essa será Só a primeira temporada De uma história Muito incrível Que a gente vai acompanhar Do nosso menino Mesh Estre 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 MAKING ME STRONGER